Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço ao professor Hélio pelo convite. Essa fala da secretaria trago a salvação da professora Cleide, que faz parte do Instituto. É super importante e é difícil você entrar também, depois da fala do aluno, da aluna, ele é a alma do que a gente trabalha, o que nos move. Professor, parabéns pelo seu trabalho. Assim como nós também nos orgulhamos dos nossos alunos do Estado de todo o Brasil. E a nossa intenção principal ao trazer o empreendedorismo é falar de uma política pública levada para a construção de todas as escolas. São Paulo tem um desafio gigantesco, que são mais de 5.160 escolas da rede estadual pública, quase 4 milhões de estudantes, e trazer equidade para todo este contexto, nas diferentes interfaces, não é uma tarefa fácil. E aí a construção de uma política pública, ela parte de um local que a escola conhece, que no nosso caso, para chegar no empreendedorismo, a gente começou também com o ensino de ciências e investigação. O programa que nós trazemos para apresentar para vocês é um programa que a gente chama de FESESP, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. A FESESP tem o nome já de Feira de Ciências, mas ele é um programa de pré-emissão científica que foi expandido o seu foco de atuação desde o ensino de ciências até chegar ao empreendedorismo. E por que essa trajetória foi escolhida? Porque toda vez que nós falávamos em empreendedorismo para a escola pública, havia um repúdio direto dos professores ao tema. Então, nós partimos de algo conhecido, de um projeto estruturado, para chegar no desenvolvimento de matrizes empreendedoras através das ciências, por meio da ciência. Então, a FESESP, ela manteve o seu nome de Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo como um DNA trazido do ambiente da escola na produção científica. A FESESP, o que ela era? Ela surgiu como um programa de aprendizagem científica que forma estudantes e professores por meio do ensino por investigação dos fenômenos naturais com inserção no contexto social. Esse é um aspecto muito importante do programa feito pelas escolas e para as escolas, que é a inserção dentro do contexto social. Quando a gente provoca os nossos estudantes, independente da área de desenvolvimento científico, é que ele trabalhe com questões e com problemas que surjam do seu contexto e busquem no conhecimento científico com modos de resolver e de tentar enfrentar esses desafios em cada escola, em cada região. A linha do tempo da FESESP, hoje nós estamos na sexta edição desse programa de aprendizagem científica. Ele começou lá em 2013 e aí tem um aspecto em 2013 que diferencia a FESESP de outros programas de aprendizagem. Em 2013, era um cenário de orçamento, um cenário financeiro que nós temos no Estado de São Paulo. Em 2014, o orçamento foi diminuído devido ao contexto social e econômico que todos nós acompanhamos. E aí existe um grande desafio. Como realizar a aprendizagem científica num ambiente escolar, onde nós temos uma rede tão grande e que nem sempre possui conhecimento técnico específico para aquela área de desenvolvimento. E aí a FESESP produziu uma metodologia que usa um sistema semipresencial para fazer orientações com os alunos, estudantes e professores, e conectar esses estudantes a centros de pesquisa e produzir um conhecimento científico, um material científico com tanta qualidade quanto com o processo presencial. Então, essa é a primeira inovação que a FESESP traz dentro de um modelo que é replicável e que já foi replicado dentro da estrutura das escolas. Em 2015, há uma construção de metodologia própria onde os critérios da pré-iniciação da universidade são trazidos para a educação básica e há uma tentativa de se desenvolver esse projeto dentro da educação básica. A universidade entra como um apoio, mas o protagonismo do desenvolvimento do projeto é a escola e a autoria dos estudantes nesses projetos. Hoje nós já estamos na sexta edição e na sexta edição nós conseguimos dar mais um passo. Além de trazer a ciência, o empreendedorismo para junto dos projetos de pré-iniciação, nós incluímos também as ciências humanas como escopo dentro do projeto. Sempre houve essa divisão dentro dos projetos na escola e o processo de pré-iniciação juntou todas as áreas de conhecimento na resolução desses problemas por meio do ensino por investigação. Aqui é um cenário só, que a FESESP contribui com a melhoria do ensino público, porque ela tem um objetivo, que é alcançar o último nível de desenvolvimento do PISA, que é o nível 6, onde o estudante traz uma questão, uma situação, um problema, articulando diferentes leituras da área do conhecimento e propondo resoluções e criando soluções para os desafios que são encontrados. Então, essa é uma trajetória que a FESESP também trouxe como programa. E lembrando que todo o processo de construção é um processo colaborativo, que parte dos professores, dos estudantes e a Secretaria formaliza este processo, distribuindo este conhecimento e fazendo essa conexão entre os professores. Quais são os diferenciais que nós apontamos para essa metodologia da FESESP que hoje nós avançamos cada vez mais dentro da rede estadual? Primeiro que o modelo geral de pré-iniciação, a pré-iniciação acontece em apoio quase exclusivamente dentro do ambiente universitário, devido a várias questões, de infraestrutura, de conhecimento técnico, de disponibilidade de espaço e assim por diante. Na FESESP é privilegiado o ambiente escolar. Quem coordena o projeto de pré-iniciação é o professor da escola, junto com seus estudantes. E há um detalhe fundamental, que quem escolhe a questão e o trabalho a ser desenvolvido são os próprios estudantes. Não há nenhuma orientação a respeito de qual a questão que ele vai tirar do contexto para retirar para essa formação. O que nós fazemos é orientar qual a metodologia, qual o tipo de processo de busca de dados confiáveis, quais os caminhos que eles podem seguir para resolver essa questão. Outro aspecto é que, geralmente, no modelo de pré-iniciação tradicional das feiras de ciências, nós temos muitos experimentos que são demonstrativos. Eles reproduzem experimentos já conhecidos do universo científico e dentro da FESESP eles são estimulados a criar novos procedimentos para resolver esses problemas. E, geralmente, o exemplo demonstrativo é deixado de lado e a investigação começa a trabalhar em cima da metodologia e aperfeiçoando o seu processo de pesquisa ao longo de anos. Nós temos estudantes na FESESP que começam o projeto no oitavo ano e seguiram até o terceiro ano do ensino médio com o mesmo desafio, tentando solucionar e aperfeiçoar esse procedimento ao longo do seu percurso dentro da escola. O aspecto diferencial da autonomia do estudante, geralmente, lá no modelo geral de feira de ciências, há uma orientação geral dentro das escolas, na FESESP é uma autonomia que o estudante escolha os procedimentos, escolha os caminhos e sinta o autor do projeto. Aí faz toda a diferença que é mostrado para eles do próprio percurso e de como o conhecimento pode auxiliar na construção de saberes. E, por fim, o processo da FESESP, ele visa a formação de professores para que eles sejam replicadores dessa metodologia, replicadores desta ação. Os diferenciais visíveis nos estudantes que são possíveis de serem observados é o aumento da autoestima, que a gente trabalha também com as questões socioemocionais, bem colocadas pelo professor, o desenvolvimento de habilidades e competências de resolução de problemas de ensino por investigação, a vivência em ambientes acadêmicos, ao passo que nós conectamos as universidades quando as escolas solicitam um conhecimento técnico específico ou quando eles realizam experimentos dentro de um ambiente universitário. Nós tivemos um caso, que é engraçado, de uma turma de sétimo ano, que eles desenvolveram um complemento alimentar à base de gafanhoto. E eles buscaram no gafanhoto um tipo de proteína para fazer a complementação. Os estudantes, por si só, eles desenvolveram o processo, eles estavam testando dentro da própria escola, e aí nós fomos orientar para mostrar, para levar para a universidade, para questões de ética, e todo o conselho. Então, eles passaram a resolver o problema e entender a necessidade do ambiente universitário dentro da pesquisa. Mas sempre há essa recomendação, essa orientação a respeito de que tipo de procedimento pode ocorrer na educação básica e no ambiente universitário. Mas com processos, eles são muito rápidos. Se a gente não acompanha o ritmo de desenvolvimento dos projetos, eles vão comando iniciativas diferentes dentro do processo da feira. A vivência profissional, nós temos estudantes que foram para o percurso do Caminho das Ciências, devido ao projeto de preiniciação científica, a vivência tecnológica e a transformação do ambiente escolar. Em uma das edições da UFSSESP, nós incluímos alunos de diversas modalidades. Uma delas, que é contemplada pelo projeto, é a Fundação Casa. E um dos estudantes, o primeiro deles, desenvolveu um projeto com observação de PH, utilizando os materiais que estavam disponíveis nessa Fundação Casa, e ele conseguiu desenvolver um projeto e foi um dos ganhadores em uma das edições. Isso estimulou que os outros alunos da Fundação Casa procurassem a preiniciação e desenvolvimento de formação como um meio de aprender e de recuperar a sua estima e a sua autonomia dentro do conhecimento escolar. E a mudança de relação com o conhecimento, que é o que o professor falou. Quando eles passam a trabalhar com essa metodologia, eles não querem mais a metodologia tradicional, eles querem ter autonomia para buscar essas soluções. Para os professores, uma das etapas que a UFSSESP trouxe, e aí a gente tem que falar dos louros, dos estudantes, é que eles representam o estado de São Paulo em diversas mostras científicas, Febrassi, Mostratec, feiras internacionais como a Games, Olimpíade, entre outras. Mas nós temos um destaque que, dentre 10 mil projetos, pela segunda vez consecutiva, um projeto da escola pública representou as Américas concorrendo com as escolas dos Estados Unidos no Prêmio ZEID, pela segunda vez consecutiva esse ano, 2017 e 2018. com um projeto de energia solar, eles produziram uma usina de energia dentro da escola. Hoje a escola possui uma autonomia total de produção de consumo de energia, não utilizando energia que vem da rede, só a energia da própria usina da escola. E eles foram indicados para o ZEID, pela segunda vez, indo para os Emirados Árabes representar as Américas. O que a Secretaria traz de vantagem? Uma mídia positiva para as boas práticas da educação pública, porque geralmente esses projetos, a gente fala que a nossa maior falha na Secretaria de Estado, junto com as escolas, é a divulgação do que acontece nas escolas. Nós sabemos que muitos projetos ocorrem nas escolas, e o programa concentrou e deu autonomia para que as escolas representassem suas regiões e seus projetos nos mais diversos contextos. E isso a Secretaria não interfere no modo que eles apresentam e que eles defendem os seus projetos. É respeitado toda a autonomia e todo o processo de divulgação do tipo de trabalho que eles fazem. E a autonomia do desenvolvimento de preemissão científica. Hoje as escolas já começam a produzir algumas etapas, algumas feiras próprias, regionais, com esta característica da educação e de usar ferramentas tecnológicas para facilitar o contexto. Aqui são alguns exemplos de feiras que eles participaram. Febrás, Mostratec, Mostratec Junior, James Olympia, Difference City, envolvendo 62 diretorias regionais de ensino, que são as representantes da Secretaria de Educação das diversas regiões. Nós temos 91 diretorias. Mais de 809 projetos de preemissão científica já qualificados, passando por uma banca de avaliação formada por professores de universidades que aconselham esses projetos, que orientam os projetos na sua fase de finalização. E a formação de mais de 1.650 estudantes dentro dos parâmetros da preemissão científica. A gente até brinca que o que muda a nossa preemissão científica da iniciação científica universitária é o aprofundamento do projeto e o nome pré, que fica anterior à iniciação. Mas eles já possuem toda a metodologia e os passos de um projeto de pesquisa. Ah, e um detalhe importante. Desses 1.650, a metade são meninas. Há um incentivo muito grande da Secretaria para que a participação das meninas sejam estimuladas dentro da pré-iniciação. Esse é um compromisso do projeto. Aqui tem os desafios enfrentados, que é o desempenho dos estudantes abaixo da média, a dimensão territorial do estado de São Paulo, o custo orçamentário que realizar uma feira é um processo muito longo. As oportunidades, que são a otimização de custo, o uso da tecnologia como uma ferramenta de enfrentar a barreira geográfica à distância, a captação de parceiros da própria escola, não é a Secretaria que faz esse trabalho, e o engajamento do protagonismo dos estudantes e professores. Aqui são as dimensões da solução adotada. Nós tiramos o modelo tradicional de pré-iniciação, iniciamos um movimento de metodologias e de uma rede de formação colaborativa entre escolas, diretorias regionais, Secretaria da Educação e o uso da tecnologia. Quais são as replicabilidades desse projeto? A sustentabilidade, a padronização dos processos de comunicação, a replicabilidade e manter a qualidade sempre adequada dentro da pré-iniciação. Só em afastar os exemplos demonstrativos como se fossem inícios de pré-iniciação, os estudantes já mudaram a forma que ele viu o conhecimento de replicar este conhecimento. A metodologia é divulgada porque ela tem um baixo custo e ela traz também publicações a respeito disso. Está tudo online se vocês digitarem. Os próprios estudantes criaram a hashtag FESESP, tanto no YouTube quanto nos canais de comunicação. Vocês verão vídeos, projetos, a divulgação feita pelos próprios estudantes. O que isso resultou? O que isso tem a ver? Ciência e empreendedorismo. Dessa metodologia da FESESP, a Secretaria de Estado criou o Plano Estadual de Educação Empreendedora, que é um plano que surgiu das habilidades desenvolvidas dos programas de pré-iniciação científica para o empreendedorismo. Nós observávamos que todos os projetos resultantes dos estudantes tinham um potencial empreendedor. Geralmente, eles geravam produtos, geravam equipamentos criados pela própria metodologia, fórmulas, e isso não tinha um segmento. Geralmente, o projeto de pré-iniciação do ensino por investigação, ele realiza o processo de investigação, cria a solução, e ali ele para de trabalhar com aquele projeto. Às vezes, ele cria um outro projeto e ele segue outro caminho. Com base nessa informação, a Secretaria de Estado, junto com uma equipe formada por diversos profissionais, inclusive o professor Marcovitch da USP fez parte dessa comissão, criou o Plano Estadual de Educação Empreendedora, que traz uma matriz de habilidades feita, própria para a escola, para a educação básica, alinhada ao currículo. Ela não é uma matéria estranha ao conhecimento da escola. E esse Plano Estadual de Educação Empreendedora define o que é educação empreendedora e define quais os parâmetros para que esses projetos possam se tornar empreendimentos e ter uma sustentabilidade dentro da formação, para além da educação básica. Qual é a articulação que ele fez? Nós temos os números dessa metodologia, nós lançamos os desafios matemáticos, que está ligado ao empreendedorismo, que envolveu a formação de 400 mil estudantes no seu primeiro ano, nós estamos no segundo ano. Os jogos escolares, que é voltado para a área de educação física e que possui as interfaces com o empreendedorismo, a educação em saúde, a leitura escrita, a educação ambiental, a FESESP, o próprio currículo e as perspectivas do ensino integral que trazem o empreendedorismo como eixo e como norte. E os projetos são desenvolvidos, talvez, no modo da metodologia da FESESP. Aqui nós temos um exemplo de matriz de habilidades que foi desenvolvida. Então, do identificar e explorar a oportunidade de negócio no mercado de trabalho, que você tem um alinhamento com identificar, explorar, localizar informações, dados para resolução de problemas, ele tem alguns passos para descobrir como que ele vai dar andamento a esse processo. E esse processo foi inspirado no processo de produção, lá da pré-iniciação. Aqui seria o site do Educação, em São Paulo, onde tem diversos trabalhos, com as apresentações também no site oficial. Lá tem um repositório de projetos, alguns documentos oficiais e os vídeos de divulgação. E aí, para finalizar, eu vou mostrar para vocês dois banners de dois projetos que eles fizeram e que foram ganhadores da edição desse ano. Só um instante. Não é um vídeo, o professor me deixou lá. Foi realizado pelos estudantes da Educação Básica, que é a fabricação de bandejas biodegradáveis à base de casca de coco verde, tendo em vista a perspectiva de aumento expressivo da produção e consumo do coco verde. Esses estudantes foram premiados na aula de medição. São estudantes, se eu não me engano, do primeiro e segundo ano do ensino médio. Começaram esse projeto no nono ano e eles desenvolvem o projeto com toda a metodologia. Trazendo a questão problema, que era a questão do uso da casca e da proliferação do mosquito da dengue na sua região. Eles propõem o uso dessa casca de coco verde para a produção de materiais. Entre eles, uma bandeja, telhas e outros produtos. Então, eles desenvolvem toda uma metodologia trazendo como que eles construíram o processo, como que foi identificado o problema, como que eles acharam a solução, os resultados alcançados, as medidas, todo o processo de volumetria e o que eles propõem para a resolução de problemas. Então, é um tipo de pré-indicação científica que já traz um interface com o ambiente universitário acadêmico. Esse é um desses exemplos, são mais de 806 projetos. Ficaria até difícil para a gente escolher qual seria o projeto favorito, mas eu deixo, se vocês procurarem lá o hashtag FESESP, vocês vão encontrar tantos alunos apresentando cada um desses projetos, as bancas de avaliações que eles participaram e outros exemplos de projetos que estão seguidos. Vale ressaltar que, durante esses seis anos de realização do programa de pré-indicação científica, como o professor colocou, nós sempre temos problemas de questões orçamentárias devido às diversas realidades escolares. Muitas vezes, a ciência vem de uma forma descontextualizada para a escola, que não traz nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de aproximação do contexto do estudante. E a partir do momento que você traz a questão-problema do contexto do estudante e que ele escolhe essa questão, a ciência, o empreendedorismo e outras áreas da tecnologia desenvolvem outro significado na vida desses estudantes, principalmente das meninas. O resultado do programa de pré-indicação científica é que nós temos estudantes que antes não sonhavam com determinadas carreiras e eles passam agora a colocar no seu projeto de vida, a almejar e procurar caminhos, porque a resolução de problemas eles desenvolveram ao longo do projeto de pré-indiciação. E aí eles começam a pensar em outros caminhos, em outros meios, em como mudar o próprio contexto, em como sair de determinadas situações utilizando o conhecimento científico. Eu gostaria de ter trazido os estudantes, inclusive, para poder apresentar para vocês esse processo, mas nós não conseguimos nesse período. E aí fica o convite para vocês ficarem atentos na FESESP quando ocorrer a cerimônia que acontece aqui em São Paulo, onde eles apresentam todos esses projetos pessoalmente e podem explanar e explorar mais informações para vocês. Obrigado. Obrigado.